Seu Rolando Lero! Amado mestre, lançai vossas bênçãos pedagógicas sobre estignar o esqualido que se apresenta pele e osso necessitando saciar-se do fortificante que é a vossa palavra cultural. Então vai comendo essa palavrinha cultural aqui. O que significa a sigla ONU? O-N-U, ONU. Meu ilibado instrutor, após haver percorrido o dicionário de A a Z em busca de um SOS imediato, eu cheguei à conclusão de que... Que não adianta querer me enrolar. Seu lerento. O que significa a sigla ONU? ONU. O-ONU. O-N-U. ONU. Amantíssimo, não significaria-se a sigla ONU? ONU. ONU dos nadadores universais. ONU é o diabo que lhe carrega. Mequetrefe. Mequetrefe é uma boa palavra. É, mas tenho melhores para depois. Amantíssimo, não seria... Não quero afirmar nada. Mas não seria ONU, a abreviatura de mais um seriado produzido no Japão. Os netos usurpadores. Os netos usurpadores. Em breve será lançado na telinha do... Também não. Seu punha. Já estou melhorando, né? Estou chegando perto. Amantíssimo. quiçá não fosse ONU o caso de um músico desempregado que para obter um dinheirinho a mais fez um anúncio dos classificados onde se lia vende-se um ONU, ou seja, um órgão não usado. A minha vontade era pegar esse órgão não usado e lhe enfiar na rima. Eu não captei bem a rima, Gordão. Não captou? Não. E órgão? Olha, ele bada o corno. Eu não devia... Esse corno me importava. É por isso que eu digo. Eu não devia, mas vou lhe ajudar. A sigla ONU significa Organização... Organização das Nações Unidas. Até criança sabe disso. Mas que interessante. Eu jurava que a sigla ONU significava Organização Nacional dos Urinadores. Uma entidade privada dos bebedores de cerveja. Sempre seu nome é outro. Hoje não. Como o próprio mestre disse, ONU significa Organização das Nações Unidas. Entidade fundada em 1945 e que tem como membros mais de 150 países. É verde. Ficava bom. Maravilha. É um só, mas vale por 150. O seu roxo está magnético. Nem tanto, mestre. Gracioso. Por favor, mestre. Está acachapante. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo.